Agora, com a Joana Lima, cientista brasileira, piauiense, que é bióloga pela Universidade Federal do Piauí e é também PhD pela USP. E a Joana, ela ficou conhecida no Brasil, né, Joana, ao participar de um estudo do Peter Hatchcliffe, da Universidade de Oxford, que foi o ganhador do Nobel naquele ano, Nobel de Medicina naquele ano. Foi em 2019, era num laboratório lá no Reino Unido. E hoje a Joana continua morando fora, continua fazendo seus estudos e também ajudando piauienses, brasileiros, que querem, também como você, mudar esse campo de estudo para qualquer país do mundo, né, Joana? O que você está fazendo agora? Onde é que você está morando? Bom dia. Oi, Cíntia, bom dia. Sigo morando aqui na Inglaterra, em Oxford, né, trabalho junto com o professor Peter, que eu sigo trabalhando no mesmo lugar e trabalhando com Oncologia, que é a minha área, né, de expertise. E como você mencionou, fazendo, ajudando, fazendo, tentando fazer essa ponte para trazer mais alunos, né, estudar no exterior e tentar democratizar essa ideia de estudar fora, né, que para muitos parece impossível. Joana, você, quando você foi morar fora do Brasil, você aprendeu inglês lá, foi isso? Isso. Então, assim, é uma dificuldade que você teve que muita gente já não tem, porque com esse estímulo, as pessoas já se preparam aqui, pelo menos nessa questão da língua. Como foi sua experiência? Isso. Foi, eu sempre comento, né, foi uma experiência, foi bem difícil, mas parece que você dá um degrau na vida e depois aquilo abre fronteiras que você não consegue nem imaginar. Mas, realmente, durante toda a minha formação no Piauí, eu nunca fui a nenhuma escola de línguas, eu não tinha contato com o inglês. Sou a primeira da família a conseguir graduar e ter um curso, né, de mestrado ou doutorado. Então, na minha família ainda temos pessoas que são analfabetas, né, na minha própria família no Piauí. E estudar inglês era algo muito caro, né, eu acho que ainda hoje é, mas nós temos aí uma geração muito mais nova que utiliza redes sociais e que tem um contato com a língua muito mais fácil. Mas, na minha época, foi bem difícil e é realmente a ideia de você aprende morando, você aprende errando e você aprende na tentativa, né. Tanto que até hoje, depois de cinco anos morando fora, em que o idioma não é mais um problema na minha vida, ainda muitas vezes eu percebo. Tem um sotaque, né, um sotaque que eu nunca vou perder, tanto do nordestino quanto no falar inglês, né, mas eu acho isso como um sinal de força e não um sinal ruim. Entendi. E aí, que tipo de auxílio você consegue dar nessa, é uma mentoria que você faz, você criou, inclusive, um programa, chama Aplique no Alvo, né, onde você, como consultora, você dá dicas ou, enfim, você dá os caminhos para que os brasileiros em geral, quer dizer, não precisa ser brasileiros, né, pessoas, estudantes interessados, piauienses também, né. Então, me fala, assim, algumas dicas que você acha importantes e que você aprimora, Clara. A Aplique no Alvo surgiu, né, nessa ideia de ajudar alunos a aplicar, utilizar redes sociais para que as pessoas consumam esse tipo de conteúdo, né. Então, dicas de como preparar, as pessoas normalmente não sabem como buscar uma vaga no exterior, né, como que eu acho um laboratório, dependendo da minha área, se é na biológicas, humanas ou o que seja. E dicas também do que você precisa, o inglês, como você faz para, que tipo de proficiência você precisa, né, as pessoas pensam que precisa saber falar muito. Na verdade, o inglês que você precisa é uma prova, uma proficiência de que você é capaz ali de, de alguma forma, compreender. cartas de, por exemplo, convite que você precisa ter, recomendações de pessoas. Então, para cada tipo de aplicação, tentar auxiliar alunos para que ele tenha realmente uma aplicação no alvo, uma aplicação certa, né, para que garanta ali a aprovação dos estudantes. A gente tem alguns casos de sucesso, inclusive um aluno do Piauí, que conseguiu chegar aqui em Oxford, né, eu sempre menciono, veio fazer parte do doutorado e com financiamento todo pago, que é o terceiro problema que as pessoas têm medo, né, tipo, eu não tenho dinheiro, como que eu vou estudar fora? Então, não é para rico, né, esse programa. Então, basicamente, é auxiliar os alunos a conquistarem bolsas de estudo, que são incentivos para os alunos estudar fora. E, normalmente, um exemplo, esse meu aluno que veio para Oxford pela rede social, né, através da rede social, veio com passagem, veio com visto, veio com salário mensal para estudar e para se profissionalizar na Inglaterra, né. Tivemos outros candidatos, não do Piauí, mas de outras regiões do Brasil, que veio para outros países nessa mesma condição. E essa é a ideia desse propósito, né, que é atingir pessoas que não têm condições de financiar os estudos, mas que, mesmo assim, eles possam conseguir. Entendi. É claro que os países, sei lá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, são alguns países que estão no radar dos brasileiros. Mas eu já vi publicações suas falando que tem alguns países que, normalmente, não são aqueles que as pessoas colocam como primeira opção, mas que poderiam ser boas alternativas, né, que países são esses? Olha, um exemplo, eu sempre falo, né, a Áustria. Poucas pessoas falam na Áustria, até nem sempre a Áustria é um país de turismo que nós, brasileiros, pensamos em ir, né, a não ser que a pessoa já tenha uma ideia e saiba como é o país. Mas a Áustria é um país que te dá financiamento, né, a Alemanha é um país, eu diria hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, se eu fosse um estudante, seria um país que eu visualizaria e tentaria, né, ingressar, porque fornecem muita fonte de financiamento. E, claro, Estados Unidos e Inglaterra são os mais investimentos, mas a gente tem China, China vem crescendo muito, fornecendo, né, oportunidades, Austrália, são tantos países, né, de oportunidades para os alunos estudarem em cada universidade. E é importante a gente saber, Cíntia, eu sempre menciono que, normalmente, os países desenvolvidos, né, que são assim chamados, é, cada um desses países existem normas de ajuda para países em desenvolvimento, como o Brasil. Então, existe uma parcela de financiamento e de dinheiro que é destinada a esses países, para esses estudantes brasileiros. Então, nós temos bolsas de estudos e, especificamente, para brasileiros, que nenhuma outra pessoa pode aplicar. O requisito é você ser brasileiro. E as pessoas, normalmente, não sabem disso, né, e não aplicam. E, com isso, não conseguem. Entendi. E você vê que, nossa, é um mundo, né, que se abre quando você sai do Brasil. Eu lembro das histórias que, às vezes, que eu acompanhei naquele programa Ciências Sem Fronteiras, quantas histórias lindas começaram ali naquele programa. Quanta gente, né, recentemente eu vi de um piauiense que vive na Estônia e que começou, né, ser um intercâmbio ali naquele programa. Mas, como você disse, às vezes os governos desses países disponibilizam bolsas, instituições desses países também. Como é que faz, então, quem tiver interesse em ter você como consultora? Vai na rede social, Joana? Vai na rede social. Eu tento responder todo mundo, tento auxiliar. Agora mesmo, selecionei, né, foi o dia da mentira, eu fiz uma brincadeirinha na rede social. E aí, selecionei cinco alunos que vão ganhar a mentoria, consultoria gratuita desse plano, né, agora no decorrer. No próximo mês, eu estarei em Terezina. Agora, no próximo mês, não, a gente já está em abril. Agora, em abril, eu estarei em Terezina e irei encontrar alguns desses mentorados pessoalmente. E meu objetivo maior é visitar a rede pública do Piauí e tentar democratizar para essa população também, que parece muito mais distante, né. Então, me coloco aqui até aberto, se tiver alguém aí me escutando, que possa facilitar esse meu contato com a rede pública do estado do Piauí. Eu gostaria de fazer algumas visitas e palestras para essa população, né, da escola pública, para tentar democratizar para esses alunos também, né, trazer isso possível. Olha isso aí, já falando para o secretário de Educação, que é nosso telespectador, o Austin Bandeira, está aí uma, alguém que tem expertise para dar palestras para estudantes da rede pública. Tomara que dê certo e você, com certeza, vai ter um excelente conteúdo para passar para ele. Você disse que continua com o professor Peter. O seu estudo ainda é naquela linha de estudar a perda de peso de pessoas que têm câncer, não é isso? Isso, eu sempre estudei isso, né, que é a perda de peso, a gente chama de caquexia. Agora eu estou um pouco voltada para o começo do processo do câncer, né. É uma pergunta de um milhão de dólares aí, como que o câncer começa. Estou indo agora, viajo depois de amanhã para os Estados Unidos, fui selecionada para uma palestra lá para apresentar os dados iniciais que a gente descobriu aqui, junto com o professor Peter, de como o câncer se inicia e o nosso foco de estudo é o câncer renal aqui, né. Então, estarei indo agora para São Diego, na próxima semana, para essa apresentação e depois disso para o Brasil. Pois quando você vier, Terezina, por favor, vem aqui nos dizer como o câncer começa, tá bom? Com todo amor, irei sim. Tá bom, Joana. Muito obrigada. Um bom dia, boa sorte e mais sucesso para você. Muito obrigada, Cíntia, pela oportunidade. Bom dia para você também. Bom dia. 8 horas e 24 minutos. A Joana tem uma história de vida...